Música Olá, a parte que eu peço aquele vinho do bom Meu pintinho amarelinho Eu vou te mostrar o pinto Cai aqui no meu irmão Eu já vi, meu amor Eu tenho provas Tem? Não é um pinto, é um galo Forte, os caras vão bater, vão bater, vão bater aqui, mas não vão entrar Tem, maru Tem, maru Acabou o respeito, né? Borda, caramba O cara me respeita aqui, os caras me respeitam, pô, tá maluco?